O secretário de Segurança Pública fez um encontro com ONGs e institutos que pesquisam sobre a violência no Estado para compartilhar dados que possam ajudar no combate ao crime organizado. Uma nova forma de pensar a segurança pública na Bahia através do compartilhamento e análise de dados. Esse foi um dos assuntos da abertura do workshop produzido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esse seminário que a gente realiza hoje aqui é justamente o diálogo. É importante a gente entender, não só eles entenderem a forma que a gente produz o dado, mas a gente entender também a forma que eles produzem os dados. Tudo isso visando o quê? A melhora do nosso dado, a melhora da coleta do nosso dado, a melhora do processamento desse dado e a aproximação dos dados de diversos institutos com o dado da Secretaria. O evento contou com a presença de secretários, pesquisadores, representantes do Ministério Público, Defensoria e instituições que pesquisam sobre a segurança pública. Entre elas, o Instituto Fogo Cruzado, que tem apontado a letalidade nas operações policiais e os locais do Estado onde ocorrem os tiroteios. Abriu-se uma porta para a conversa entre sociedade civil e o governo do Estado. E isso é importante porque nós temos um objetivo em comum que é a construção de uma Bahia realmente mais segura. E como é que a gente pode fazer isso? Realmente trabalhando em conjunto, porque cada instituição tem um pedaço da informação. O governo do Estado tem um pedaço da informação, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem outro pedaço, o Instituto Fogo Cruzado tem um outro pedaço dessa informação. O secretário de Segurança Pública explica que o cenário atual se deve à atuação de grupos criminosos de outros estados. E o monitoramento da cadeia produtiva do tráfico de drogas é uma ação para desarticular as facções. A gente tem que reconhecer que houve a diminuição, houve a melhora nos índices nesses primeiros nove meses em relação ao ano passado. Mas ainda é o início de um trabalho, é um trabalho muito responsável e que conta com o apoio de todas as forças de segurança, não só das forças de segurança, do sistema de justiça criminal, para que a gente possa cada vez mais melhorar a segurança pública e promover a paz do nosso Estado. O Estado pretende analisar os dados produzidos pelos institutos de pesquisa. Os números, por exemplo, de homicídios e de tiroteios de cada localidade podem contribuir para a prevenção da violência na Bahia. Então a gente precisa centrar as ações de segurança pública em informação e transparência, porque é com informação que a gente consegue construir um cenário melhor.